2, regional 3, representada pelos seus pastores e também pelos membros que estão presentes aqui hoje. Você gostaria de se abraçar também pelo nosso pastor Geraldo, que hoje foi solicitada a presença da nossa igreja Adélia Issa, lá em Pedro e o todo, mas amanhã ele vai estar presente realmente com todos os irmãos em nome de Jesus. Lembrando que amanhã vai ser lá na congregação, só nos últimos dias que eu percebi essa eu queria deixar aqui uma palavra para a meditação da nossa igreja do Bar Interlagos, isso serve para todos nós, que nós sabemos que a nossa região não é uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que persevera e aqui de 1 João capítulo 5, versos 14, diz, por que nós fazemos isso? Então, disse-se, esta é a confiança que nós temos para com Ele, que se nós pedimos a Ele alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, nós também sabemos que iremos alcançar as nossas pedições que fizermos a Ele. Então, mais uma vez eu gostaria que você covasse a sua cabeça e vamos orar a Deus. que cada um de nós tem um sonho, um projeto, um desejo dentro do nosso coração. E hoje, quem pode fazer isso, quem pode dar existência a isso, é só o nosso Deus. Restos seus braços. Senhor, em nome de Jesus, primeiro agradecemos ao Senhor esse privilégio de soldar a cada um de nós que está aqui nessa noite de sábado, para podermos adorar e glorificar o nome do Senhor. Em favor da existência dessa igreja aqui no bar Interlado, de 21 anos, de muitas lutas, muitas batalhas, ao qual muitas delas já foram vencidas, e muitas também estão para vencer. Mas essa é a confiança que nós temos do Senhor. Que se nós pediremos ao Senhor alguma coisa, segundo a sua vontade, o Senhor vai nos dar. E é por isso que todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras, todos os domínios, a nossa congregação, a nossa regional, estádio, joelhos dobrados, orando, perseverando, com a certeza que no tempo determinado do Senhor, o Senhor irá entregar a vitória na mão de cada um de nós. É por isso que estamos aqui, estamos alegres, estamos felizes. Aonde poderemos estar em tantos lugares dessa terra, tantos locais dessa cidade de 7 de agosto, mas nós viemos, porque o nosso compromisso não é com o ser humano. O nosso compromisso verdadeiramente é com o Senhor. É por isso, Senhor, que eu não posso nem imaginar o que se passa na mente, nem no coração de nenhuma pessoa presente aqui nesse lugar, nem onde a zona sonora desse microfone está chegando. Mas eu tenho uma certeza que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor sonda a mente, sonda o coração, e é o Senhor que pode satisfazer os desejos deles. Que a tua palavra diz que aquele que faz algo aqui nessa terra para agradar o Senhor, o Senhor satisfaz, sim, os desejos que estão dentro do coração de cada um de nós. Muitas vezes achamos, pensamos, imaginamos que está demorando, mas o Senhor sabe o tempo certo. O Senhor sabe o tempo qual foi determinado para a nossa vida, a nossa história, a nossa família vinha a ser mudada, transformada. É por isso que estamos alegres e felizes aqui nessa noite. Estamos aqui para adorar, para glorificar, para engrandecer o Seu nome. E vamos ouvir a Tua palavra, que eu só posso usar aqui o Seu ministro, o pastor David, para falar aos nossos corações, para trazer uma revelação para cada um de nós, para trazer uma novidade de vida para nós, para que nós possamos enfrentar todos os obstáculos, mas enfrentar e sairmos como vencedores. É por isso que eu, em nome de Jesus, agradeço a Ti por essa oportunidade que é nessa noite. E agradeço pela vida de cada uma das pessoas que saíram da sua zona de conforto, da sua zona de segurança, para estar aqui essa noite. Os deles sabem o quanto foi muito difícil para estar aqui, quantas coisas foram deixadas para trás, mas nada nesse mundo é em vão, quando nós deixamos para poder adorar e para poder glorificar o nome do nosso Deus. É por isso que eu te peço que agradeço aí nesse momento, aplaudindo ao Senhor e glorificando o nome dele, em nome de Jesus. O Ministério de Dança da Laira também estão com oportunidade, vocês e os irmãos estão prontos? São São They a Paré, e os irmãos estão prontos amém. Essas são três para apresentar você. Amém.